Ela pode estar presente na política, no nosso dia a dia e até nas relações de trabalho. Infelizmente, não é difícil encontrar exemplos de pessoas que aceitam ou pedem dinheiro para conseguir algo em troca. Isso tem nome e é crime. Estamos falando de corrupção. Apesar de muito comum no nosso vocabulário, o termo ainda gera dúvida. E por isso, o Via Legal foi às ruas descobrir o que o brasileiro entende como ato de corrupção. Corrupção é roubar o dinheiro público. Não só o dinheiro público, qualquer dinheiro que não seja dele. Se você desvia dinheiro público, dinheiro estatal, do governo federal, governo estadual, prefeito, tudo que é desviado sem ser o pagamento dele é corrupção. É dessa forma que a corrupção é definida nos dicionários. Mas a gente sabe, o que ela representa vai muito além. Você respeitar a fila dos preferenciais, você vê um troco errado, alguém te deu um troco errado, você automaticamente, olha, o troco está errado, eu vim devolver para você. São pequenos gestos que fazem com que o Brasil mude grandiosamente. Atitudes ilícitas como essas citadas, infelizmente, já fazem parte do nosso cotidiano. Mas nem todo mundo pensa assim. Seu Maurício prefere seguir a vida com a consciência tranquila. Mesmo depois de encontrar muitos dólares em uma mochila, esquecida no banco de trás do táxi, ele não ficou com o dinheiro. Para seguir exemplos como o do seu Maurício, essa escola em Ceilândia, cidade a 40 quilômetros de Brasília, implantou um projeto para ensinar as crianças que pequenas trapaças, lá no futuro, podem representar muito mais. Um grande corrupto, hoje um corrupto que rouba trilhões, quadrilhões de reais, ele pode ter começado essa mania de corrupção quando ele era pequenininho. Hoje você pega uma moedinha, amanhã você quer o quê? Fazer um gato na linha telefônica, depois você já quer fazer um gato na rua toda. Que pequenas corrupções acabam gerando grandes corrupções. Os pequenos aprenderam que ações simples, praticadas no dia a dia, podem combater atos corruptos. O que você aprendeu com esse projeto aqui na escola? Que é bem feio fazer corrupção, eu vou parar. Que não podemos furar fila, pegar assinatura dos outros da televisão, roubar conta da internet. O pior mesmo acontece quando o dinheiro, que seria usado em benefício do cidadão, é desviado e vai parar em mãos erradas. A Justiça Federal tem recebido vários casos envolvendo esse tipo de ocorrência. Combater a corrupção está entre as metas da Justiça Federal desde 2013. Um dos objetivos estabelecidos pelo planejamento estratégico é julgar, no mínimo, 70% dos processos que chegaram aos tribunais federais nos últimos dois anos. No âmbito da Justiça Federal, são muito caras, muito importantes essas duas metas. E a ideia de se louvar a sensibilidade da cúpula do Poder Judiciário no que diz respeito à importância de curar o interior do Estado, para partir do interior do Estado, seja pela via das ações de improbidade, seja pelas vias de julgamento dos crimes contra a administração pública, que nós alcancemos um tratamento social disso. É algo enraizado que nós temos em nosso país e houve, então, essa percepção da importância de se dar atenção a esses tipos de delitos cíveis, no caso das ações de improbidade contra agentes públicos e nos ilícitos criminais também, nos casos dos crimes contra a administração. Entre 2014 e 2015, foram julgados mais de 9 mil casos envolvendo improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. E todos esses dados podem ser consultados online no Observatório da Estratégia, no site do Conselho da Justiça Federal, que monitora o trabalho dos cinco TRFs. Por ano ou por região, qualquer pessoa pode acompanhar e entender como o Judiciário tem trabalhado. O que é esse observatório? Ali nós temos, assim, o acesso à informação da Justiça Federal. Sabemos quantos são os juízes, quantos são os servidores, quais são os projetos em andamento da Justiça Federal, quais são as metas, mês a mês, como está o cumprimento de cada uma dessas metas, de maneira a melhor cumprirmos, assim, o acesso à transparência e à informação. A ideia é continuar com índices positivos e, por isso, o tema foi debatido em um encontro de combate à corrupção que aconteceu em Brasília. O evento reuniu profissionais italianos e brasileiros que estreitaram os laços e assinaram um acordo de cooperação. Cabe registrar que o tema é um tema candente hoje no Brasil, que trata das operações de lavagem de capitais. Para tentar diminuir a prática do crime, a sociedade também se uniu e assinou essa ficha online para pedir ao Congresso Nacional mudanças nas leis que tratam do tema. São dez medidas contra a corrupção que já foram validadas por mais de dois milhões de brasileiros. A iniciativa é do Ministério Público Federal e tem o apoio de diversas entidades. A Associação dos Juízes Federais é uma delas. Quando se dizia o dinheiro público, nós estamos deixando as crianças sem educação, nós estamos deixando os nossos doentes sem saúde, nós estamos deixando as estradas esburacadas, nós estamos deixando a nossa população mais carente sem alimentação e isso não deixa de ser um crime mediundo. Para mudar essa realidade mesmo, além das alterações na lei, é preciso conscientização. É necessário que em todos os nossos gestos haja probidade, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, no homem do povo e no homem público. Legenda por Sônia Ruberti